E a Justiça Eleitoral já está preparando os cidadãos que vão trabalhar como mesários durante o pleito deste ano. Aqui em Aracaju, a novidade da eleição será novas urnas. Ao todo, 1.432 mesários da primeira zona eleitoral estão finalizando um processo de treinamento que durou 10 dias. De 11 a 21 de agosto, o mesmo processo será feito com os 1.532 mesários que atuarão pela 27ª zona. Já de 22 de agosto a 9 de setembro, será a vez dos 2.344 mesários da segunda zona, a maior do estado. O treinamento é fundamental para que o mesário, principalmente aquele que está trabalhando pela primeira vez, ele conheça a urna, ele conheça todos os processos que ele vai precisar saber no dia da eleição. Será a primeira vez que Elma trabalhará nas eleições. Para ela, tudo é novo. Um grande desafio. Está sendo muito importante, interessante isso tudo que foi dito agora. Aprendi tudo, com certeza. E pretendo no dia se dar bem, fazer tudo certo e que não ocorra nada errado. Jereck é mesário voluntário. Trabalhar nas eleições é algo muito comum na família dele. E entender como tudo acontecerá é indispensável. Eu acompanhei desde a infância o meu pai trabalhando em eleições e eu me inscrevi, eu me voluntariei para trabalhar justamente por isso. Tanto para saber como é estar lá, como eu ia levar o moço para o meu pai. Eu queria ver como funcionava, queria saber, queria participar, porque eu acho muito importante, não só com todos os benefícios que a gente ganha trabalhando, que são muitos, mas para ser mais ativo na sociedade. O treinamento se torna ainda mais importante, porque nestas eleições, a Grande Aracaju e outros dos grandes colégios eleitorais do Estado utilizarão a nova urna eletrônica. Além de formato diferente, ela traz inovações. O terminal do mesário é todo touchscreen e na urna outras modificações. Haverá um avatar informando em libras ao eleitor em que cargo ele está votando naquele momento. E na hora de votar, de digitar os números, outra inovação. Farei um voto fictício aqui para governador número 92. Antes de confirmar, eu tenho que esperar por três segundos para conseguir ver a foto e ler o nome do meu candidato antes de confirmar. O município de Aracaju vai ser contemplado com urnas novas, urnas com novo designer. Isso só vai ser implantado no município de Aracaju. Por isso que ainda é mais importante o treinamento. A gente tem algumas mudanças bem significativas. E, obviamente, que são mudanças que visam ainda mais a segurança do voto.